O próximo convidado, Arthur Pires, formado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, participou do Global Talent, programa realizado pelo BI Internacional, com aulas no Brasil e na Shanghai Jiao Tong University, na China, voltado para o gerenciamento da inovação. Também estudou na California State University of Long Beach, nos Estados Unidos, onde aprimorou conhecimentos na área de marketing internacional. No âmbito profissional, atuou em projetos de inovação aberta, com ênfase em gestão estratégica da inovação na Embraco, em Joinville, Santa Catarina. Atualmente, trabalha na área de relações institucionais e projetos estratégicos da Europol Latin America, organização presente no Brasil com as marcas Brastemp, Consul e KitchenAid. Localizada em São Paulo, essa empresa é considerada a maior fabricante de eletrodomésticos do mundo. Bem-vindo, Arthur. Arthur Pires, com vocês. Boa noite, pessoal. Eu não vou nem tentar fazer uma rima, porque depois disso ia ficar extremamente humilhante. Então eu vou continuar na parte da inovação, que é onde eu entendo. Deixa eu só ver aqui. Pode colocar na tela. Opa, aqui. Inovação na Whirlpool, acima a Brastemp. Se o nome Whirlpool não é tão comum, espera um pouquinho. O que a gente vai falar aqui hoje? Vou falar para vocês um pouquinho quem é o Whirlpool, quais as marcas que a gente possui aqui no Brasil. Falar um pouquinho de inovação, então como a gente gerencia as ideias dentro da empresa. E principalmente do nosso lançamento em 2014, o Brastemp BeBlend. É uma máquina revolucionária, uma plataforma all in one na parte de bebidas e que iniciou o seu processo a partir de um projeto de uma trainee em 2010. E depois a gente faz o link com a proposta do evento em si, que é a parte de protagonismo de carreira, com a parte de gestão de carreira. Pegando um gancho, a gente teve dois exemplos de empreendedores aqui e a gente tem uma visão talvez da questão de protagonismo de carreira e gestão de carreira dentro de empresas, normalmente como algo mais fechado. Então vou tentar quebrar um pouco esse paradigma, principalmente com os exemplos da parte da Whirlpool. Falando um pouquinho da Whirlpool, aqui na América Latina a gente atua com as marcas Brastemp, Consul e KitchenAid. Então toda a parte de linha branca. Falando no mundo, a gente tem quase 17 bilhões de receitas, 67 mil colaboradores. Aqui na América Latina a gente tem três fábricas, uma em Joinville, outra em Manaus e mais uma em São Paulo. Pegando então quase 15 mil colaboradores. Um pouco dos nossos números, então a gente conta com quase 600 pesquisadores em 300 de tecnologias mundiais, que são localizados aqui no Brasil. Dois deles em Joinville, a parte de micro-ondas, a parte de refrigeração, a gente chama de air treatment como um todo. E no interior de São Paulo tem, na cidade de Rio Claro, a parte de lavanderia. A Whirlpool em si, ela investe mais de 3% do seu faturamento em inovação. E é uma empresa privada que mais possui o depósito de patentes no Brasil. Só em 2014 foram 180 produtos lançados. E 24% da receita da Whirlpool provém de produtos inovadores. Aí tem um pouco das premiações, então, entre as melhores empresas para se trabalhar, prêmios de inovação como um todo. Mas quando a gente fala de inovação dentro da Whirlpool, e eu não vou querer gastar muito tempo nessa parte de processo, como que a gente faz, então, quase 15 mil pessoas que geram ideias quase que diariamente convergirem para um objetivo só? Então, a gente brinca que a inovação está no nosso DNA. Só que não existe uma receita única para inovar. Mas a gente precisa ter 3 pilares principais que nos guiem. Então, a gente precisa ter clareza do que é inovação para a organização, onde que a gente quer inovar, e qual é o alinhamento estratégico que essas ideias, que esses projetos, que esses pesquisadores, eles vão ter ao longo do tempo. Então, o que é clareza para a inovação? Na Whirlpool, para ser chamado de inovação, uma ideia, um projeto, ele tem que seguir esses 3 critérios. Ele tem que ser uma solução única, e que seja percebida pelo nosso cliente. Então, não adianta querer trocar a porta do refrigerador, ou querer botar um adesivo na porta do refrigerador, se o consumidor não enxergar valor naquele tipo de inovação. Se o consumidor não enxergar valor para si, ou que ele esteja disposto a pagar para aquele tipo de inovação. Então, tem que ser ideias também, criem vantagem competitiva, que são partes de um caminho mais sustentável. Então, todos os produtos da Whirlpool têm que ter esse viés em seu DNA, e que têm que trazer um valor diferenciado para os nossos acionistas. Uma vez que eu tenho boas ideias. Só que o que diferencia essas boas ideias de projetos de inovação, também são a sua capacidade de geração de resultados, seja para a empresa, para o consumidor, ou para o acionista. E clareza de onde vamos inovar? Na parte de benefícios, a gente precisa focar bem e definir o que é benefício para o nosso consumidor. Isso, quando a gente consegue identificar, seja visitando a casa de um consumidor em São Paulo, ou em Manaus, ou seja, em algum lugar do Brasil, a gente precisa entender o que é o que? Qual o benefício para ele? Isso nos ajuda a focar e priorizar os nossos recursos. Ou seja, não há mudança sem patrocínio. Uma vez que eu tenho direcionado que tipo de inovação que eu vou ter. Eu também tenho uma questão de geração de potencial competitivo, como a gente já falou. Ajuda a gente a explorar novos espaços, e o Brastemp B-Blend faz exatamente isso. E também nos ajuda a questão de capacidade de medir e gerenciar. Se eu não meço, eu não gerencio. Se eu não gerencio, eu vou ter perda. Se eu tenho perda, a minha inovação é um fracasso. Então, isso nos ajuda com a definição do que é inovação, com a definição de onde eu vou inovar e qual é o alinhamento estratégico, isso faz com que não se crie mundos paralelos na organização. Então, imagine lá que eu tenho o time de engenharia. Para o time de engenharia de refrigeração. Para eles, não. Olha, inovação está na parte de custo. Vamos trabalhar num refrigerador mais barato, que pegue um novo feature com um determinado tipo de consumidor. Beleza. Aí eu vou para a parte de cocção, que para a gente é a parte de fogão. Não, vamos trazer uma inovação que é só o segmento mass premium. É ali. Meu, o que vai acontecer? Tudo aquilo de geração de receita ou geração de valor que o refrigerador está trazendo, provavelmente os produtos gerados na parte de cocção vai corroer. Eu vou terminar ou no zero a zero, ou provavelmente tendo algum tipo de perda no longo prazo. Então, o que a gente faz? E aí eu vou passar de uma maneira super rápida. A gente tem um processo de inovação bem estruturado e bem difundido dentro da nossa organização. Esse tipo de alinhamento nos ajuda a ter consistência para gerar aprendizado e alinhamento de linguagem. A gente nos ajuda a caminhos definidos que possibilitam avaliar e mitigar os riscos da inovação. E claras etapas para provocar e inspirar a identificação de oportunidades para a inovação. Aqui está um resumo de como é o nosso processo de inovação. Então, tem a parte do direcionamento estratégico no início. Tem toda a parte de discovery. Então, ali a gente tenta olhar o mercado para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Meu, como que vai estar? Como é que vai estar a cozinha do brasileiro nos próximos 20 anos? O cara vai querer mais espaço? Vai querer mais design? O que para ele vai ser considerado inovação? Depois eu vou para a parte de develop opportunities, onde eu transformo isso num business case. Pô, legal, tive uma boa ideia. Vamos transformar isso num plano de negócio? Quem que a gente precisa desenvolver? Como é que a gente desenvolve isso? E depois vai para toda a parte de avaliação desse plano de negócio, que é basicamente a produção do... o desenvolvimento do produto. A partir, então, daqueles dois diamantes iniciais. Aqui foi uma ideia que... Na verdade, não foi uma ideia. Foi um conceito que a gente listou no desenvolvimento de uma nova lavadora. As pessoas estavam preocupadas com a questão da lavadora. era o seguinte... Poxa, eu não consigo... Como é que eu faço para ter esse eletrodoméstico conversando mais com o cliente, trazendo mais facilidade para o nosso cliente e outros tipos de função? Ah, legal, Arthur. Então, quer dizer que vocês vão criar uma lavadora que tem um espaço para lavar legumes e dar economia de água? Não. Mas essa foi a tendência que a gente verificou. E depois, a gente chega e desenvolvendo, a partir de todo aquele processo que eu apresentei para vocês, a gente chega no Consul Facilite, que é aquela lavadora em que você não precisa repor o teu sabão em pó e o teu amaciante com tanta frequência. Ele tem esse compartimento aqui, onde você só coloca uma vez uma quantidade X de sabão em pó, uma vez uma quantidade Y de amaciante. Você seleciona o modo de lavagem e ele vai te solucionar um problema. e fala assim, cara, deixa que eu resolva. Deixa que eu vou colocar a quantidade que eu acredito que seja ideal para o tipo de lavagem que você está requisitando. Então, todo o processo de inovação, desde a parte do desenvolvimento de produto, ele ocorre dessa forma, chegando a uma solução final, que tenha valor para o cliente e que seja alinhada com as nossas marcas. Então, a parte da Consul, se vocês notarem nas propagandas na TV, é o bem pensado. ou seja, é aquilo que traz valor para o cliente e que é um preço que seja competitivo. Normalmente, a Brastemp, ela traz um produto um pouco mais premium naquele consumidor que quer prezar por design, que quer o seu eletrodoméstico já combinando com toda a cozinha. Então, vou falar com vocês um pouco de uma nova série de produtos que a Weirpo está lançando no Brasil. É o Brastemp BeBlend. Na verdade, eu queria passar um vídeo para vocês que falam um pouco sobre essa inovação no que tange à maneira do brasileiro beber, de como ele consegue consumir líquidos na sua casa ou no seu ambiente de trabalho ou afins. Agora, consegue passar o vídeo aqui para mim? De todas as coisas que fazemos todos os dias, sem nos dar conta, beber é a mais fundamental. Bebemos para matar a sede, para relaxar, juntar os amigos, se reenergizar, reunir a família. Mas quem nunca chegou em casa com vontade de tomar um suco e, ao abrir a geladeira, encontrou só água. Ou aquela pizza com amigos quando um guaraná seria perfeito, mas a única opção era cola. Ou então aquele dia frio em que um chá quente seria ideal. Mas e aquela preguiça de preparar? Com tantas evoluções pensadas para você poder fazer o que quiser, quando quiser, quantas vezes o que você realmente queria beber ficou para depois. Até já surgiram algumas soluções para trazer mais variedade para casa. Bebidas quentes, bebidas com gás, água purificada, sucos. Mas já imaginou a confusão que ficaria a sua cozinha com todas essas máquinas para cada tipo de bebida? Pensando nisso, a Brastemp apresenta uma revolução no mercado de bebidas. Bebland, a primeira plataforma de bebidas all-in-one do Brasil. Uma experiência mágica que começa em uma máquina inovadora que transforma cápsulas em bebidas quentes, geladas, com ou sem gás. A tecnologia exclusiva de Bebland identifica automaticamente a bebida e prepara no ponto certo para você beber. basta escolher a sua cápsula, apertar um botão e a mágica acontece. Aí é só curtir a bebida perfeita para cada momento, seja ele só seu ou com quem você mais gosta. Bebland. Começa agora uma revolução na cultura de bebidas em casa. Da Brastemp para Bebland. Do Brasil para o mundo. Só alguns números do Bebland. Então, são dez categorias de bebida. Ele produz, então, bebidas quentes, geladas, com gás, sem gás e em 24 sabores. Como que a gente chegou nesse tipo de projeto? A gente percebeu o seguinte. Quando você compra uma bebida, seja um suco ou um refrigerante, o que você paga? A gente já parou para pensar? Quase 80% daquilo que você paga é água. Parte daquilo aí vai ser um xarope, depois tem uma infusão, e colocam dentro de um recipiente e vendem para você. Você tem que pegar, levar aquela garrafa de dois litros até a sua casa. Aquilo vai ocupar um determinado espaço na sua geladeira ou na sua dispensa. E você fica refém daquilo. Pelo seguinte motivo. você vai abrir uma Coca-Cola, sendo que você queria outro tipo de refrigerante, mas a partir do momento que você abriu, você vai ter um determinado tempo para consumir. Você fica refém daquele tipo de embalagem ou daquele tipo de opção. Então, o que a gente percebeu? Por que não dar a opção para a família ou a opção para o brasileiro de escolher aquilo que ele quer beber quando ele quer beber? De uma maneira em que tenha no mesmo espaço que eu guardo um refrigerante e dois litros, eu consigo armazenar umas quatro ou cinco caixas com cinco tipos de cápsulas dessa daí. Olha a quantidade de bebidas, a quantidade de opção que o cliente tem. Essa era a nossa proposta de valor nesse tipo de projeto. E foi através, isso a gente começou a desenvolver esse projeto lá em 2010. Pesquisando, foram mais de 1.400 engenheiros envolvidos e tudo começou na ideia de uma trainee que é a Cissa, Maria Cecília. Ela tinha esse projeto na mão, ela acreditou e falou não, poxa, vamos investir nisso aqui. Isso aqui alguma hora vai dar certo nesse país. A gente tem o melhor time de pesquisa e desenvolvimento do mundo de refrigeração. A gente já começou a trabalhar com a parte de filtros de água. Vamos unir, vamos ver com quem que a gente consegue se associar para conseguir desenvolver esse tipo de solução. Porque até então, nós como o Irpol, como o Brastemp, Consul, o que eu entendo de alimento? O que eu entendo de bebida em si? Vamos então procurar quem entende para a gente unir forças e conseguir desenvolver um produto que seja vencedor. Então, a gente foi atrás realmente de quem tinha o conhecimento. Então, a parte das cápsulas, a gente conversou com uma empresa da Europa que tinha um conhecimento específico nisso. Elas pegavam, tiravam a água da determinada bebida e garantiam que aquele extrato continuasse com as mesmas características que depois que adicionado água, água com gás, ela continuasse uma bebida excelente. Depois, a gente foi procurar também em questão de conhecimento. Nós tínhamos um time grande de engenheiros, porém, a gente não, por exemplo, a questão de engenharia de alimentos. Puts, quem que tem esse conhecimento? E aí foi uma parceria interessante que veio acontecer com o IEL, que é a parte do Inova Talentos. Então, a gente foi a empresa do sul do país que mais submeteu projetos para o Inova Talentos. Venham pesquisadores, mestrados, recém-graduados, a empresa está de portas abertas. Vamos desenvolver esses produtos juntos. Depois, se a questão de retenção ou se o cara quer desenvolver o seu mestrado nesse tipo de conhecimento, por que não? A empresa vai apoiar. Tanto que a Whirlpool hoje possui parceria com mais de 20 universidades no país e mais de 50 universidades fora. Principalmente com a Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde tem a maior planta de refrigeração, que é em Joinville. Então, pegando, ainda continuando na parte de bebidas, mas um pouco diferente, eu trago para vocês alguns outros exemplos de inovação. Essa aqui é a cervejeira da Consul. Então, a gente percebeu que a gente tinha um público que queria ter a sua bebida na sala. Só que, putz, colocar latinha na adega, ficava meio estranho. Então, por que não fazer um eletrodoméstico que tenha esse perfil fã, que tenha esse perfil voltado para quem gosta de cerveja? Então, a gente desenvolveu a cervejeira Consul. Tem um vídeo bem rápido para passar sobre esse projeto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o exemplo da cervejeira. E se vocês pensarem em termos de tendência, o que nos levou a desenvolver esse produto? Pensem na gôndola de supermercados há uns 15 anos atrás. Qual era a quantidade de rótulos de cerveja que tinham disponíveis na época? Eu chuto umas quatro. Hoje, se você vai, pelo menos em Santa Catarina, o mais famoso é o Angelone. Então, você vai no Angelone, chega na parte de cerveja. Cara, pelo menos para mim, a maior diversão. Tem rótulo de importado, nacional, cervejaria pequena, a parte de craft beers da região. Então, por que não ter um espaço especial na minha sala para receber meus amigos e a gente tomar uma cerveja junto? Essa foi a ideia da cervejeira Consul. E o último exemplo de inovação é a parte do micro-ondas Tostex. Então, a gente pensou no micro-ondas que ele fosse mais adaptado à cozinha do brasileiro, então, com uma capacidade mais adequada para apartamentos menores, só que tivesse uma funcionalidade mais prática no que tange a fazer misto quente. Que é aquele tipo de refeição que serve para qualquer momento. De manhã, serve de café da manhã. À tarde, quando bate uma fome, serve também. À noite, nossa, não quero sujar a louça com o meu jantar. Então, beleza, está aqui. A gente fez essa caixinha aqui embaixo onde você consegue colocar o teu sanduíche e ele consegue, basicamente, ele deixa tostado e crocante de uma maneira extremamente interessante. Principalmente para quem mora em república e vê aquele monte de louça acumulando, eu sugiro. É extremamente útil e ajuda a convivência. Então, olhando esses exemplos de inovação e fazendo link com a gestão de carreira, o que a gente percebe? Olhando para a empresa, olhando para os produtos, para inovar e criar tendências, é necessário ter protagonismo. Quando a gente transporta isso da parte de inovação, produto, engenharia, patente, para a gestão de carreira, a pergunta que nós, da Whirlpool, fazemos a nós mesmos, aos nossos colaboradores, é a seguinte, e você? Você é protagonista? Você é motorista da sua carreira? Ou você está sendo passageiro? Você está deixando os outros escolherem o que é melhor para você? Então, a gente brinca na empresa, a gente fala assim, cara, quanto mais pessoas forem protagonistas de suas próprias carreiras, quanto mais pessoas se preocuparem e forem motoristas das suas próprias carreiras, a gente vai ter uma empresa cada vez mais dinâmica, cada vez mais inovativa, cada vez mais focada na inovação e no desenvolvimento de produtos. Então, a gente listou três dicas para quem quer ser motorista da carreira, quem quer ser protagonista da carreira. Então, é ter força de vontade de analisar, planejar e definir metas e caminhos que condizem com você. Ter coragem de definir objetivos e estabelecer prazos. A parte de estabelecer prazos é a mais importante dessa frase. Querem um exemplo? Eu entrego um livro para vocês, para vocês lerem. Beleza, eu chego e falo assim, olha, eu vou ler quando dá tempo ou, não, eu vou ter que ler esse livro aqui até o final de outubro, até o dia 31 de outubro. Qual que é a diferença de um e do outro? Quando eu coloco o prazo, eu crio uma noção de prioridade e isso é válido para a carreira também. Até quando eu quero ser estagiário? Até quando eu quero ser analista? Até quando eu quero ser especialista? Eu quero um cargo de gestão? Se eu quero, quando eu quero isso? A mesma coisa é a graduação. Bom, pelo menos na UFSC você pode ficar, o curso é de cinco anos, você pode ficar até dez anos, depois você jubila. Beleza. Qual que é a tua meta para se formar? E depois de formado, o que você quer fazer? Então, e também ter clareza e coragem em dizer não às oportunidades que não condizem com o seu objetivo de carreira. Aqui eu queria colocar uma parte de, não, vai lá, vai naquilo que você sabe, que gosta e tal. Só que, eu estava lembrando do meu exemplo, na época que eu estava de estagiário, eu sabia muito bem o que eu não queria, mas eu tinha uma seara de coisas que eu queria, que eu gostava, que eu queria desenvolver. Então, por isso que a dica foca no não. Normalmente a gente sabe o que a gente não quer, só não esqueça isso, na hora de preencher um formulário, na hora de analisar uma empresa ou na hora de abrir uma empresa com alguém. Então, compartilhando um pouco da minha experiência, em quatro anos que eu estou na UIRPOL, em três anos que eu estou na UIRPOL, na verdade em 2011, quando eu entrei na faculdade, eu tinha colocado como objetivo que eu queria fazer um semestre fora. Poderia ser numa universidade nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Eu tinha colocado como objetivo. Então, acabou que eu consegui ir para a California State University em Long Beach. Fica uns 20 minutos do Los Angeles. Eu queria focar em International Marketing e inovação, porque era aquilo que me dava prazer, aquilo que eu gostava de ver na graduação. Quando eu estava chegando próximo do final desse intercâmbio, eu pensei comigo, cara, eu não vou voltar, na época eu estudava em Floripa, eu não vou voltar para Floripa e vou estar desempregado. Eu quero voltar, eu quero estar dentro de uma empresa que seja multinacional e que tenha inovação no seu DNA. E comecei a disparar currículas. Até que um dia, eu estava lá no campus da universidade, marcaram, Arthur, gostando do teu currículo, vamos conversar, vamos fazer uma entrevista. Fiz uma entrevista por Skype, daqui para cima a camisa, daqui para baixo shorts. Aí, beleza, deu certo. Falaram assim, legal, Arthur, agora eu preciso de você aqui no dia 16 de janeiro. A minha volta estava marcada para o dia 18. Falei, puta, cara, então quer dizer que eu vou ter que voltar para Floripa, vou ter que até Joinville resolver minha vida e começar o estágio dia 16. Tentei negociar, falei, não, cara, se você quer a vaga é no dia 16. Beleza, fechou, fui, fui atrás e comecei o estágio. Nessa época não era na UIRPA, era na unidade de compressores, da Embraco. Comecei o meu estágio e eu comecei a perceber o seguinte, que era importante você sempre entregar mais do que era pedido. Mas o que isso quer dizer? Quando você é estagiário, normalmente o pessoal tem uma expectativa quanto ao teu desempenho. Se você faz o seu trabalho com qualidade, entrega com zelo, normalmente você começa a superar as expectativas. Então, entregando mais do que é pedido, você começa a ter o quê? Você começa a ter visibilidade. Mas visibilidade, ela vem oriunda da credibilidade da tua entrega. Então, sempre que você, quando você for estagiário, quando você está iniciando na empresa, pensa, o que eu preciso fazer para ter credibilidade? E de recompensa eu vou ter visibilidade. Na parte do estágio, honestamente, eu acho que é uma das coisas mais importantes a serem frisadas pelo estagiário. Uma vez que ele consegue mostrar o seu trabalho e mostrar mais do que isso, ele consegue mostrar a sua vontade. Porque todo gestor sabe que quem está entrando na empresa não tem tanta técnica, mas tem muita vontade. Aí, eu estava entregando os projetos com uma qualidade muito boa, surgiu uma oportunidade. Arthur, a gente está com uma estratégia de open innovation, só que com a subsidiária chinesa. Eu falei, bom, tudo bem, vamos lá, não tem problema. Cara, foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, era reunião, às duas da manhã, às cinco da manhã, às seis da manhã, uma cultura totalmente diferente. Na época, comecei o projeto, eu era estagiário. Na reunião, a primeira coisa que o cara que estava na empresa falou comigo, ele falou assim, cara, não fala que você é estagiário. Eu falei, cara, por quê? Porque lá na cultura chinesa, normalmente estagiários são pessoas extremamente mais jovens. Então, se você mandar um e-mail depois que você falar que é estagiário, eu garanto para você, ninguém vai te responder. Aí, foi conversando com o pessoal, desenvolvendo o projeto, a gente chegou no resultado, a gente teve o maior prêmio de inovação na China em termos de refrigeração, a gente conseguiu se associar com N universidades e conseguiu expandir a linha de produtos e a quantidade, o reforço da marca de uma maneira extremamente interessante. E eu consegui, então, visitar essa unidade chinesa, ir para Beijing, ir para Xangai com menos de dois anos de empresa. Se eu não tivesse ralado no início, entregado mais em 2012, eu não teria conseguido essa oportunidade em 2013. Com esse tipo de resultado, chegou a demanda. Eu falei assim, esse negócio de open innovation aí vale a pena, cara. Por que você não queres ir para São Paulo? Vamos desenvolver isso? Aí eu pensei, putz, cara, Joinville e São Paulo. Joinville e São Paulo. Falei, não, tudo bem. Qual que é o alinhamento estratégico? Como é que estão os meus objetivos? Como é que estão os meus prazos? Eu tenho que ir para São Paulo? É para lá que eu quero desenvolver minha carreira? Cheguei à conclusão, não, é para lá que eu quero desenvolver minha carreira. Porque as melhores mentes em termos de open innovation no Brasil hoje, por ser um assunto recente, estão lá. Então, é para lá que eu vou. Então, acabei mudando para São Paulo esse ano. Então, passei de uma cidade de 600 mil habitantes para uma de alguns milhões. Mas foi uma experiência extremamente positiva. e você tem que amadurecer tanto como profissional como também como pessoa. Então, você tem que lidar com os seus medos, se autogerenciar, seja então no equilíbrio da vida pessoal para com o trabalho. Então, é uma experiência extremamente interessante. Mas desde que ela esteja alinhada com a sua estratégia e com o foco sempre mantido. Então, se eu posso, não tenho tanto tempo de carreira em si, mas se eu posso deixar para vocês uma mensagem, seria essa. Seria essa. Sejam protagonistas das suas carreiras. Sejam motoristas das suas carreiras. Porque vai por mim. Quando vocês chegarem com 30, 40 anos de empresa, e isso eu vejo vendo exemplos muito próximos, e vocês forem passageiros, vai bater o arrependimento. Então, sejam protagonistas, sejam motoristas das carreiras de vocês. muito obrigada. Eu acho que eu terminei dentro do prazo. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Eu sei que são 7h30 da noite. Tá bom. Tá funcionando. Boa noite. Meu nome é Gleison Mota. Eu gostaria de saber, de falar sobre estratégia da carreira. Mas como tu fizesse para alinhar os teus objetivos pessoais com os profissionais? que é difícil, né? É difícil. É difícil. Mas você precisa ter, você precisa enxergar o teu limite. Então, assim, o que eu estou disposto a abrir mão num determinado momento? Então, por exemplo, o exemplo de São Paulo. Será que com 40 anos, com um filho pequeno, eu estaria disposto a abrir mão de uma determinada qualidade de vida oriunda de uma cidade para fazer um movimento para outra? Cara, não sei. Mas eu preciso ter muito claro o que eu estou disposto a abrir mão e o que eu vou investir. Então, você olhando na tua carreira agora, no teu momento pessoal agora, putz, eu vou casar, vou comprar uma bicicleta ou vou trocar de emprego? Vamos lá. Então, começa a se perguntar cada vez mais. É um pouco da estratégia de coaching. Poxa, então, eu quero mudar de emprego. Mas por que eu quero mudar de emprego? Mas eu estou infeliz? Está tudo bem. Mas por que eu estou infeliz? Ah, mas eu quero fugir do meu chefe. Mas peraí. Se você fugir do seu chefe, vai por mim. Você vai encontrar algum outro em algum momento que também vai ter coisas que você gosta e vai ter coisas que você não gosta. Então, você precisa ter como se fosse uma lista de coisas positivas e negativas em cada âmbito da tua vida. E ter o balanceamento desse tipo de papel. Por que? Putz, no meu caso, existe o Arthur pessoal, existe o Arthur profissional, existe o Arthur em termos de saúde. Como é que está o balanceamento dessa equação? Se estiver pendendo muito para um lado e muito menos para os outros dois, os outros três, em algum momento vai dar shabu. Seja um momento que o seu corpo vai pedir arrego, vai chegar um momento que no trabalho você não vai estar tão feliz. Então, sempre tentar manter esse equilíbrio. E se conhecendo como profissional e se conhecendo no âmbito pessoal. Valeu, obrigado. Fechado? Pessoal, muito obrigado. Obrigado por ficarem até aqui até essa hora. Valeu. Valeu, Arthur. Galera, aqui a gente se encerra. Em nome do Gabriel, que teve que sair, infelizmente, hoje ainda ele faz um show em São Paulo, então estou o porta-voz aqui.